Nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar uma estratégia de marketing pra você fazer dinheiro rápido, seja pra você fazer esse dinheiro pra investir no seu negócio digital, ou seja porque você realmente tá precisando de dinheiro e tem que pagar contas, tá? Então, é um método muito simples e fácil de ser aplicado, tá? Fácil de ser aplicado e muito simples de você conseguir fazer, porque você consegue fazer na sua cidade, você consegue fazer em qualquer lugar, e praticamente ninguém conhece isso. Eu vou te revelar aqui agora, tá? Eu testei na prática, realmente eu fui lá, testei, e isso aí me rendeu mais ou menos R$500,00 em duas horas testando esse método, tá? Testando essa estratégia. Então, se você quiser saber o que é, como funciona e como que você pode usar essa estratégia pra fazer dinheiro rápido, é só você assistir esse vídeo aqui até o final. Solta a vinheta! Fala Lobo! Matheus aqui, seja bem-vindo a esse vídeo e seja bem-vindo também a esse canal. Aqui a gente fala sobre funil de vendas e marketing digital de uma maneira descomplicada. Se você quer receber as notificações dos próximos conteúdos e dos próximos vídeos, é só você fazer a sua inscrição aqui nesse canal. E se você puder também deixar um gostinho nesse vídeo, ajuda demais a divulgação do vídeo e faz com que esse vídeo aqui, que é um vídeo muito importante, quiçá o vídeo mais importante que eu já fiz nesse canal aqui, faz com que esse vídeo chegue nas pessoas que realmente estão precisando fazer dinheiro nesse momento, tá? E se você tem um amigo, se você tem um parente, se você tem um irmão, sei lá, que tá precisando fazer dinheiro rápido, envia esse vídeo pra ele. Porque antes que isso aqui, pare de ter feito, tá? Não tô falando de pirâmide, não tô falando pra você fazer nada errado. É realmente uma prestação de serviço que você vai conseguir fazer, que praticamente ninguém sabe, ninguém conhece, mas que eu testei e funciona e eu vou te contar como que funciona nesse vídeo. Ah, e aqui ó, na descrição desse vídeo aqui, tem um link pra aula secreta que eu vou fazer no dia 7 do 4, tá? Dia 7 de abril, às 20 horas eu vou transmitir essa aula, sobre funil de vendas americano, tá? O modelo de funil de vendas americano e como que você pode usar as estratégias dos Estados Unidos, que o pessoal cria lá, antes de todo mundo aqui no Brasil, pra criar produtos digitais, criar infoprodutos, seja curso, seja ebook, seja mentoria, pra qualquer tipo de infoproduto, e você conseguir aplicar essas estratégias antes de todo mundo e conseguir ter lucro com isso, conseguir fazer vender pra caramba, tá? Porque a maioria das pessoas cria produto ou tem medo de começar no marketing digital e não vender, então acaba ficando nesse limbo, ficando travado e não consegue avançar. Então essa aula vai servir pra destravar e no final dessa aula eu vou dar um desconto de 200 reais no método LTV, que é a formação completa em funil de vendas aqui do canal. Então se você tem interesse em se aprofundar em marketing digital, se aprofundar em funil de vendas, a aula é pra você. Mas vamos lá, eu vou te explicar aqui então como que é essa estratégia, como que é esse método pra você fazer dinheiro rápido, é um método de renda extra ou até renda principal, que praticamente ninguém conhece, mas que você consegue aplicar aí na sua cidade. Eu garanto que você quando foi em um restaurante, em uma bicicletaria, em bicicletaria não, né, bicicletaria, em uma loja de conveniência, em um lanche, em um supermercado, você talvez já tenha pesquisado no Google, né, você pegou teu celular ali, foi lá no Google, pesquisou o nome do estabelecimento pra saber se esse estabelecimento tava aberto, pra saber o endereço certo desse estabelecimento, pra saber qual que é o horário de funcionamento, né, de que hora até que hora, pra saber o site, pra saber o telefone, aposto que você já fez isso, certo? E talvez você já tenha procurado lugares que não aparecem de maneira nenhuma no Google, tá? E pra você entender como que funciona a dinâmica dessa coisa, existe uma coisa chamada Google Meu Negócio, que trata justamente dessas empresas que aparecem ou não quando você pesquisa o nome delas lá. Então se você quer comer o lanche ali, do seu Zé ali, você pesquisa aqui no Google e fala, putz, eu vou comer um lanche lá no seu Zé, mas eu não sei se ele tá aberto. Então você vai lá, pesquisa o lanche do seu Zé e vai aparecer se tá aberto ou se não tá. E esse aparecimento do lanche do seu Zé no Google depende se o seu Zé fez o cadastro do lanche dele no Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio é uma plataforma do próprio Google que permite você cadastrar a sua empresa pra que quando as pessoas pesquisem pelo nome dela ou pelo tipo de serviço que a sua empresa presta dentro do Google, você esteja lá aparecendo, esteja lá presente. E eu vi na gringa, tá, um cara que ele procurava em locais, procurava em cidades, em bairros e tudo mais, um pessoal que não tinha cadastro no Google. Então ele ia lá e encontrava diversos estabelecimentos, diversos negócios locais que não tinham cadastro no Google e ele ia nesses estabelecimentos, oferecia um serviço de recorrência, olha isso aqui, ele no caso lá ele cobrava, se eu não me engano era 400 dólares, dava um valor absurdo aqui no Brasil, dava mais de mil reais, por mês pra fazer o cadastro da empresa no Google, ou seja, fazer o cadastro dessa empresa no Google Meu Negócio, e pra fazer a manutenção, ou seja, fazer fotos de equipamentos, foto de lanche, manter o cadastro sempre atualizadinho ali, se vai abrir no feriado, se vai fechar no feriado. Então eu vi esse cara e falei, caramba, olha o cara tá prestando um serviço, não vi ninguém fazer isso aqui no Brasil, e daí ele tá ganhando um absurdo de recorrência, se eu não me engano ele falou que naquela época ele tava ganhando mais de 30 mil dólares por mês de recorrência com os negócios que ele pegava, e todo dia ele saía fazer mais negócios desses. Eu falei, que loucura, daí eu comecei a procurar aqui no Brasil, ver se tinha alguém, eu encontrei algumas pessoas que já estavam fazendo isso aqui, encontrei um, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas tinha um cara que fazia isso lá em São Paulo, tinha um cara que fazia isso aqui no Paraná, e daí eu comecei a pesquisar e entender mais o que eles estavam fazendo. Tanto é que tem um rapaz, se eu lembrar o nome dele, lembrar o Instagram, eu vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo, caso você queira se aprofundar no método dele lá, que ele cobrava 900 reais por mês pra fazer o cadastro dessas empresas e da manutenção, bem estilo aquilo que eu tinha vindo na gringa mesmo. Pior que isso é uma loucura, a gente vai no bairro, a gente vai nessas lojinhas de bairro, nessas lojas mais afastadas do grande centro da cidade, e tem muita gente que não tem a menor noção de internet, o pessoal tá usando o telefone fixo lá ainda, praticamente ninguém mais usa telefone fixo, o pessoal não tem o WhatsApp, o pessoal não tá cadastrado no Google, o pessoal não tem um site, o pessoal não tem nada, eles são zero, zero de marketing. Então eu pensei, puxa, se realmente essas pessoas não têm, têm zero conhecimento, qualquer pessoa, olha isso aqui, qualquer pessoa que tenha o mínimo de conhecimento em marketing, consegue prestar o serviço pra essas empresas, pra esses negócios locais. E daí assim, eu chamei um colega meu, que ele topa tudo, eu falei, cara, você quer testar isso aqui? Dá pra gente fazer uma série no YouTube, só mostrando a prospecção de clientes na rua, pra cadastrar essas empresas no Google Meu Negócio, pra que elas apareçam no Google Meu Negócio. E como ele topa tudo, ele falou, bora, vamos lá. O que a gente fez? A gente marcou de ir num bairro mais afastado aqui da cidade, fora do centro, porque geralmente nos bairros mais afastados, onde a gente tem mais negócios locais, tem o lanche, tem uma floricultura, tem um mercadinho, tem uma bicicletaria, tem esses estabelecimentos assim, que eles não são tão grandes como os grandes centros urbanos, e eles não têm tanto domínio de marketing, muitas vezes não tem nem pessoa que faz isso, simplesmente o cara é uma eu presa, é ele sozinho que faz, e ele vai lá e faz as coisas dele. Então vamos lá, pra resumir, foi eu e esse colega meu visitar uma rua inteira de estabelecimentos de um bairro aqui da cidade, pra testar se essa bodega funcionava ou não. Oferecer serviço de cadastro no Google Meu Negócios, a gente vai prestar um serviço, tirar as fotos pra pessoa, fazer o cadastro da empresa dela no Google, e receber por isso. Eu falei pra ele, poxa, mas a gente tá começando agora, a gente não sabe se isso funciona, ao invés de a gente tentar cobrar 900 reais, vamos cobrar um valor mais baixo, vamos cobrar 250 reais, e ver o que que dá. Beleza, pegou eu e ele, a gente foi no primeiro estabelecimento, e logo de cara, a gente tomou uma porrada já. Chegamos lá e falamos assim, ó, a gente vai fazer o cadastro, você não tem cadastro aqui no Google, tudo mais, todo travadão, porque a gente nunca tinha feito isso antes. E o cara falou, beleza, eu acho interessante, mas vocês têm algum credencial do Google? Quem garante que vocês realmente vão fazer o que vocês estão dizendo que vão fazer? Eu olhei pro meu colega, o colega olhou pra mim, puxa, a gente se ferrou, porque a gente não tem nada que prova que a gente vai realmente prestar o serviço, é a minha palavra contra a do cara. E a gente desistiu nesse dia, a gente voltou pra casa, e foi pesquisar sobre se existe algum tipo de credencial do Google que permite você fazer esse tipo de coisa, tá? A gente descobriu que exatamente isso não existe, tá? Exatamente isso não existe. Mas, tem uma brecha dentro do Google Street View. E olha isso aqui, ó, isso aqui é um crachá que a gente mandou fazer, tá? Do Google, porque dentro do Google Street View, e se você não sabe o que é o Google Street View, é aquele negócio que você consegue andar 360 pelas ruas da cidade, sabe? Sem as fotos, você consegue andar na rua com fotos 360. Existe uma certificação do Google que te permite ser um profissional habilitado, representado pelo Google, pra você fazer essas fotos 360. E pra você conseguir essa certificação, é simples. Você só precisa ter 50 fotos, 50 fotos aprovadas no Google Street View, fotos 360. Então, eu e esse meu amigo, a gente comprou uma câmera 360. Não tô falando que você precisa da câmera, você pode fazer com o celular, o próprio aplicativo gera essas fotos, é um pouco mais trabalhoso, tá? Mas a gente comprou essa câmera, saiu tirando essas fotos, e em dois dias, a gente conseguiu a certificação. Eu e ele, a gente conseguiu a certificação. E os nossos nomes, eles ficam cadastrados lá no Google Street View, pra quando alguém quiser fazer uma foto 360, a pessoa pode ligar diretamente pra gente. Então, a gente virou um profissional habilitado do Google Street View, pra fazer fotos 360. Mas pra você entender, essa certificação, pra esse tipo de serviço, serve somente, pra gerar autoridade. E a gente pegou, marcou mais um dia, pegamos uma rua inteira aqui, ó, e a gente começou duas horas da tarde, e paramos quatro horas da tarde, visitando estabelecimento por estabelecimento, que não tinha cadastro no Google Meu Negócio. A gente visitou dez estabelecimentos, dez, dez lugares, tá? Desses dez, teve uma única pessoa, que pediu a nossa credencial do Google. Aí eu falei, ó, a gente é cadastrado, a gente mostra o aplicativo, tem lá certificado pelo Google, profissional habilitado, pra fazer fotos, tal, tal, tal. Beleza. Desses dez estabelecimentos, a gente conseguiu fechar, na hora, naquele momento mesmo, duas, tá? Duas, duas prestações de serviços, de Google Meu Negócio, pra duas empresas, cobrando 250 reais. Isso aqui, num prazo de duas horas, mais ou menos, tá? Das duas às quatro horas. A gente visitou dez estabelecimentos, a gente conseguiu fechar direto, com duas pessoas, e a gente pegou o contato de outras quatro empresas, que não tinham cadastro, mas o dono da empresa não tava no momento. Então, tava só os funcionários, e eles não podiam, autorizar ou recusar a proposta, porque é o dono que tinha que decidir. Então, a gente pegou o contato do dono pra entrar em contato depois. É uma pena, porque a gente gravou tudo isso, tá? A gente foi com a mochila e colocamos uma GoProzinha no peito aqui, porque era justamente pra ser uma série aqui pro YouTube, pro canal do YouTube. E a gente gravou toda a jornada, indo prospectando clientes, mudando a copy, mudando a call to action, mudando a chamada pra ação pra pessoa fazer parte, pra pessoa assinar o serviço ou pra pagar o serviço. Mas, isso foi no ano passado, né? A gente acabou deixando e extraviei o vídeo, extraviou o cartão de memória, não sei onde foi parar. A gente ficou até de regravar isso depois e de novo, novamente, fazer a gravação de novo pra poder postar aqui como uma série. Mas, acaba que tanto serviço a gente vai fazendo as coisas, vai fazendo as coisas, vai deixando pra outra hora. E, no fim, eu não fiz o vídeo, não tava fazendo o vídeo e vocês iam ficar sem saber dessa estratégia aqui. E eu não tinha ido pra rua fazer a gravação novamente. Então, eu tô contando pra você como que foi aqui e talvez no futuro eu vá e faça e mostre novamente na prática como que foi, tá? Faço de novo e mostro aqui. Mas, beleza, desses 10 estabelecimentos, a gente fechou 2 na hora, tá? A gente foi lá, bateu as fotos do estabelecimento, abriu o computador, cadastrou no Google bem rapidão. Você vai ali, faz o cadastro no Google Meu Negócio e a pessoa já pagou via Pix na hora. A gente conseguiu outros 4 contatos de estabelecimento, a gente nem acabou entrando em contato depois porque não era o foco, não é o meu foco aqui, eu tenho foco totalmente na internet, o meu colega também tem foco totalmente nas coisas que ele faz lá. Mas a gente viu que funcionava porque a gente foi, provou e viu o dinheiro caindo na conta. E pra você entender, a gente visitou, a gente conseguiu fechar na hora com um lanche, com aqueles lanches de bairro, assim, e com uma loja de conveniência de bebidas e tabacaria, uma loja de conveniência de bebidas, a gente conseguiu fechar com esses dois. A gente conseguiu contato de cabeleireiro, com fabricação de calçadinhas, com várias outras coisas que a gente acabou nem entrando em contato depois, justamente porque era só pra testar se isso funcionava ou não e era pra virar uma série aqui pro canal. Então a gente testou, provou que funcionava e agora eu vou te dar mais ou menos a cópia, tá? O discurso que eu dava quando chegava dentro de um estabelecimento pra conseguir converter essas pessoas, conseguir influenciar essas pessoas pra que deixasse a gente fazer esse serviço por ela, porque muitas vezes ela não tinha noção. E eu usava, a gente usou, né? A gente usou eu e ele, não só eu, a gente usou mais ou menos essa cópia aqui. A gente entrava no estabelecimento e falava assim, ó, eu vim aqui e a minha esposa, a minha namorada sempre vem aqui e compra nesse estabelecimento. Aí ela acabou indicando esses estabelecimentos aqui pra algumas amigas dela, tá? Falou o nome e tudo mais e as mulheres pesquisaram no Google e acabou que não achou você. Só aparece a loja aqui da esquina e a outra loja ali de cima, tá? Vocês aqui não aparecem. Então, aparentemente, vocês não têm o cadastro no Google, certo? Quando as pessoas pesquisam pelo nome da sua empresa, pelo nome do seu negócio, as pessoas acabam não encontrando. E é o seguinte, como ela sempre vem comprar aqui, ela me contou isso, eu sou um profissional de marketing, sou certificado pelo Google pra fazer fotos 360 no Google Street View, aí você pode até mostrar pra pessoa. E eu vim oferecer o serviço pra você, a gente pega, tira as fotos do seu estabelecimento, tira as fotos de algum produto, pega o horário de funcionamento e se você tiver interesse, a gente faz esse serviço e coloca a sua empresa no Google. Isso é interessante pelo seguinte, se tem uma pessoa que vem até aqui na sua calçada procurando a sua loja e ela chega aqui na frente, chega aqui na frente, olha pro outro lado, pesquisa no Google o nome da sua empresa, ela não vai encontrar você. Ela vai encontrar o seu concorrente que tá ali em cima. Então, é muito importante que você esteja presente no Google pra que as pessoas encontrem a sua loja, as pessoas que estão passando aqui na frente encontrem a sua loja, pra que quando a pessoa visite algum estabelecimento aqui perto, algum estabelecimento aqui do lado, as pessoas vejam você no Google, porque o Google recomenda depois, pra que quando alguém queira encontrar o seu endereço, o seu telefone, o seu site, as pessoas encontrem, porque senão só vai aparecer o seu concorrente. como eu disse, se a pessoa vem aqui na calçada, pesquisa o nome da sua loja, vai aparecer o seu concorrente. Você já parou pra pensar quantas pessoas que passam aqui na frente que você tá perdendo simplesmente de você não tá no Google? Era mais ou menos essa cópia que a gente usava, a gente falava o preço depois, 250 reais, você pode cobrar recorrência, você pode cobrar assinatura, você pode cobrar um serviço pontual, fica a seu critério, é caixa rápido mesmo, né? E o mais louco é que as pessoas fecham, tá? A gente conseguiu de 10 estabelecimentos, a gente fechou com 2 e ficou com um contrato de outros 4 que possivelmente a gente fecharia se a gente tivesse ido atrás. Ó, eu não tô falando que é fácil, eu tô falando que é simples porque você sabe o método, é só você ir no estabelecimento e oferecer um serviço de cadastrar a pessoa no Google Meu Negócio, é fácil de fazer. É só você chegar numa rua, pesquisar de estabelecimento por estabelecimento quem tem e quem não tem cadastro, pra quem não tem você oferece o serviço, mas pra isso você precisa ter uma boa apresentação, você precisa chegar de maneira apresentável no lugar, você precisa ter uma boa cópia e você pode inclusive utilizar esse discurso que eu te falei aqui que é muito bom e funciona muito bem, E não vai ser todo mundo que vai fechar com você. Teve um estabelecimento que a gente visitou, eu lembro bem, o material de construção, a gente chegou lá, tinha uma velhinha no caixa e a gente começou a falar pra ela e na hora que a gente começou a falar, na hora ela interrompeu a gente, no minuto que a gente falou, ela falou assim, faz 25 anos que eu tenho esse material de construção aqui, eu nunca investi um real em anúncio em marketing e não vai ser hoje que eu vou investir, vocês podem tirar o cavalinho de vocês da chuva. A mulher falou desse jeito com a gente, ela não deixou nem a gente explicar, nem essa cópia que eu te falei aqui agora há pouco, esse discurso, ela não deixou nem a gente começar, a mulher já chegou descendo a lenha na gente porque falou que faz 25 anos que ela tá lá e ela não ia investir em marketing, não ia ser aquele dia que ela ia investir. Eu passei lá essa semana, não existe mais o estabelecimento. Então, eu não tô falando que é fácil, eu tô falando que é simples, é uma maneira simples de você fazer dinheiro rápido, você pode usar isso como uma profissão, você pode usar isso como um prestador de serviço ou simplesmente como uma renda extra pra você pagar suas contas ou pra você, de repente, investir no seu próprio negócio, seja ele digital ou negócio físico. Existe essa oportunidade, já tem gente fazendo e ensinando isso no Brasil hoje, você pode procurar o que o pessoal tá fazendo. Existe um aplicativo também que te auxilia nisso, se eu não me engano é Surfer SEO o nome, se eu não me engano é isso, eu vou deixar aqui na descrição se for isso mesmo, se eu não me engano você vai encontrar o link aqui na descrição também do nome correto e fica aí, de repente a gente pode até fazer uma série futuramente, eu e esse colega indo pra rua realmente testando novamente na prática isso pra você ver as pauladas que a gente levou, os xingamentos que a gente levou e pra você ver também quando as pessoas fecham que legal que é. A pessoa te agradece por aquele serviço, a pessoa te agradece por você ajudar ela com aquele pequeno passo de marketing que ela não tinha mas que você ajudou ela a criar. Mas de qualquer maneira, essa não é minha área, a gente só testou isso daí, fica a dica, fica a ideia pra você caso você queira testar. Espero que você consiga fazer renda extra com isso, tá? E eu vejo você no próximo... Ah, antes da gente finalizar, é claro, aqui na descrição desse vídeo tem o link pra aula do dia 7 caso você queira aprender mais sobre negócios digitais e aqui no final eu deixo dois vídeos pra você. Um sou eu que estou te recomendando e o outro é o próprio algoritmo do YouTube. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço, fui! E aí E aí E aí E aí Tchau.